O Governo Japão apoia o orçamento B6 milhão no Ruanulo, onde construiu o andar de rádio e o Hospital Nacional. Vice-Ministro de Saúde e Fortalecimento Institucional de Saúde, José Magno Teten, tinha o Governo Japão de Rússia e Zéica apoia o orçamento B6 milhão no Ruanulo, onde construiu o andar de rádio para a sala Obstratícia, Zinecologia e Hospital Nacional. O Governo Japão apoia o Governo Japão, Zéica, apoia o Governo Timor-Leste, o Ministério da Saúde, onde construiu o andar de rádio e o andar de rádio. Então, o edificio Botrua, que a pediatria dedicou os dados para o andar de rádio e o andar de rádio. Então, depois o segundo ano, ou seja, é uma operação obstetrônica e o andar de rádio. E aí, se recém-se, se cobre muito. Então, se derrubar, se derrubar, se derrubar. E aí, se derrubar, se derrubar. Agora, se derrubar com pacientes adultos, eles estão com muito dinheiro. Depois de três anos, eles estão com muito dinheiro. E aí, emergência agora existente. Então, se derrubar, se derrubar, se derrubar. Aqui, todos os que derrubar, são com muito dinheiro. Quase 20 milhões de dólares americanos. Desde Timor-Leste, o Conanto Agora, Governo Japão, Lihousa e Saika, apoio na Timor-Leste e a área de infraestrutura, capacitação, recurso humano, setor saúde no seloctano. Tito Silva, Zinha Lola, Xiamen.